Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui para mais uma live, gente, olha, estamos muito felizes, tá? Porque completamos mais uma... nós completamos mais uma... um dia... já sei o que eu tô escrevendo aqui. Não precisa escrever? Não, já tá ok. Entendeu? Sim. Daí, assim, pessoal, eu tô muito feliz com vocês. Muito feliz. Como é que eu vou trabalhar com uma vidente? Duvio! Ela escreveu uma coisa e eu, como vidente, eu disse, amada, eu já sei que tu vai escrever. Gente, quando podcast é legal, quanta coisa é legal, eu tô tão feliz, eu tô tão, assim, ó... Nossa, se vocês são incríveis, vocês me acompanham aonde eu vou. E hoje teve um podcast que foi maravilhoso, que é o podcast Nada Pessoal. O da Marqueteira também. Ontem eu fui na Tice também. Amanhã vai ter mais podcasts. Eu tô cheia de podcasts até na sexta. No sábado tem o reiki... Oi, Davizinho, tudo bem? Gente, eu queria pedir uma ajuda para vocês, tá? Nós não estamos encontrando o local para o reiki aqui em São Paulo. Por quê? Como é final do ano, né, guria? Você tá tudo lotado. Tudo! Então, nós estamos em choque. Por quê? Nós estamos, dálico, a gente já falou com uns 30, 40 pessoas, tá? Antes de chegar aqui. Isso. E a gente não está encontrando, tá? Um lugar para fazer o tal do reiki, gente. Então, se tu é de São Paulo, se tu sabe de um lugar que tá vago, né, é que... Pra domingo, que é evento, que caiba 500 pessoas. Porque esse vai ser o maior reiki que eu fiz, que eu vou fazer. Então, por que é final de ano e eu vou fazer uma baita de um evento, um baita de um evento, tá? E eu quero muito, mas muito mesmo, tá? Olha... Não, eu tive uma ideia, mas depois falo. E quem souber de algum lugar, tá, gente? Que tá disponível pra gente fazer, que é aqui de São Paulo, que tá disponível, tá? Pra o reiki, por favor, nos avise. A gente não conseguiu, de forma alguma, achar um local pro reiki. E nós estamos preocupadas por quê? Tudo lotado. Aqui no hotel não dá, tá? Porque já tem um... É pequeno, tá? E já está tudo... Já como que fala? Lotado, reservado, né? Então, assim, eu não vou sair daqui de São Paulo nem pensando sem antes a gente fazer o reiki. Por quê? Porque é especial, final de ano, vai ter muita surpresa, muita coisa boa, muita energização. E nem pensando que a gente vai chegar até aqui e não vai fazer o reiki. Não sei como que a espiritualidade vai fazer, né? Mas ela vai nos ajudar, sim. Gente, antes de nós começar a nossa live aqui, eu conversar mais um pouco com vocês, eu queria dizer pra vocês o seguinte. Gente, hoje é o último dia pra ti adquirir o teu passaporte, tá? Vem uma surpresa pra vocês. Só que essa surpresa vai vir no dia 16, tá? Então, hoje encerra o passaporte. Eu vou deixar até amanhã às 18 horas, né? Isso. Amanhã às 18 horas. E depois a gente finaliza. Então, assim, aproveita. Aproveita mesmo, tá? Aproveita mesmo que até eu tô pensando em dar aí um trabalho pras gurias imprimir os pedidos, os intenções e nós levar junto no dia do reiki, tá? Eu acho que a gente vai até realizar essa cerimônia lá, porque vai ter muita fé junta. E eu vou ver como é que eu vou fazer pra imprimir os pedidos, né? E a gente vai fazer... Vamos tentar fazer no dia do reiki pra dar já essa ênfase. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia adiantar. Então, assim, por favor, gente, se você ainda não adquiriu teu passaporte, adquire. O Pix está aqui embaixo. Mande o comprovante e as tuas intenções. Pode. Pode falar. Oi, pessoal, tudo bem? Então, tem alguns comentários que eu estava lendo agora sobre a questão do passaporte. Se você comprou o seu passaporte, manda no número aqui que tá aqui embaixo fixado, que daqui a pouquinho a gente vai te responder. Lembrando que tem que mandar o seu comprovante com os seus pedidos e as suas intenções para 2024, que vai ser um ano maravilhoso. Isso aí. E olha, gente, vai ali, tá? Manda sem medo as tuas intenções. O que eu vou dizer pra vocês, o que eu tô mais fazendo ultimamente é orar, tá? Orar por vocês, pelos pedidos. E eu tô muito feliz, porque eu recebi uns três feedbacks de pessoas que ganharam um milhão... Uma ganhou um milhão e duzentos, a outra um milhão e outro novecentos. Em causas na justiça. E isso, pra mim, é muito importante. Por quê? Porque foi um dos pedidos que elas colocaram no passaporte. E hoje, bastante cliente me mandou que imprimiu. E eu achei uma graça, gente. Eu achei, assim, um... Como é que eu posso dizer assim? Uma demonstração de fé, né? Então, agora, eu só vou mostrar umas coisas pra vocês aqui. E a gente vai fazer uma oração pra finalizar esse passaporte, esse projeto que foi incrível. Que teve muitas pessoas que participaram. Tipo assim, muitas mesmo, 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 mesmo. E eu agradeço a Deus por poder ajudar vocês. E eu quero que vocês continuem me acompanhando nos podcasts, nessa maratonada aí que eu tô aqui em São Paulo. Cada podcast que eu vou, tô fazendo muitas previsões. Previsões para os artistas, pra vocês, para o Brasil e para o mundo. Tô atendendo as pessoas. Então, assim, a minha vida aqui tá muito corrida mesmo. Porque além de... Olha, dá promoção. Tem algumas, assim, perdidas. Que não foram. Que podem chamar no Telegram. Mas a maioria foi atendida. Se tiver algum resquício ali, mas é porque, de repente, eu não vi. Isso. Não porque vontade que... Não que eu não tive vontade. É porque eu não vi. Porque eu zerei o Telegram. Tá? Então, assim, eu me orgulho muito de mim, da minha equipe, do que a gente faz. E eu acho que, por mais que as pessoas acham que é golpe, né? Eu fico provando a cada dia que não é. E que é muito bom ter um conselho, um aconchego. E eu tenho recebido inúmeros feedbacks disso, tá bem? Eu quero mostrar pra vocês um calçado da minha nova coleção que eu usei hoje. E olha, gente. Eu achei lindo demais. E é super confortável. Eu juro pra vocês que toda vez antes de lançar um calçado, a Dona Roca lá, a Paula, ela me dá pra mim provar. E olha, pensa numa gostosura de escarpô. Que é esse aqui, ó. Tem o rosa ali também? É esse aqui. Olha que coisa mais linda, tá? Esse calçado Lady Shy. Eu usei com esse vestido que eu tô. Esse vestido é maravilhoso também. Olha que lindo, gente. Ele é muito macio e eu super recomendo. Então, quem quiser adquirir ele, é só chamar a Paula da Lady Shy que ela vai te atender com muito amor e carinho. E ele é bom, gente, porque quem não gosta muito de salto fino, eu adoro esse salto aqui, ó. Eu não sou muito, muito de salto fino. E olha como ele é confortável. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas ele afunda, ó. De tão fofinho que ele é. É maravilhoso, tá? Deixa eu te fazer um pouquinho. E, sim. Desculpa, a gente não tem que falar. Pessoal, só vi mais uma coisa que eu acho que é importante frisar. Da questão que estão chamando clientes no Facebook, falando de previsões. Enfim, não é a Shalini. Isso. Vi dois comentários aqui falando sobre isso. Então, eu acho que é importante ressaltar. Desculpa pelo momento. Mas até essa pessoa que fez essa previsão, passou uma previsão e a pessoa falou que ficou mal. Então, só pra ressaltar, a Shalini não chama no direct pra passar a previsão. Nem no Facebook, nem no WhatsApp. Todos os atendimentos são realizados pela equipe, a triagem, né? E todos são passados pra Shalini fazer o atendimento. Exatamente. Então, lembrando, tá, gente? Eu não tenho Kawaii e eu não tenho TikTok. E eu nunca chamo ninguém pra fazer previsão. A não ser se eu chamar pelo meu Instagram oficial, que é esse. Se eu te chamar e eu sentir que eu tenho que te passar o recado, é eu, tá? Mas eu não tenho Kawaii, eu não tenho... Se tu ver um outro Facebook... E eu nunca passo o recado pelo Facebook, tá? Eu tenho Facebook, mas eu não passo pelo Facebook. Eu passo somente pelo Instagram, se for o caso de um dia eu tenho que passar algum tipo de recado, tá bem? Então, tem um outro calçado aqui que eu queria mostrar pra vocês que eu amo muito. Já faz quase dois anos que eu tenho ele, tá? Que é também a da Dona Roca, da Lady Shy. Que é esse calçado aqui. É o escarpão. Aí tem nas cores preta. No laranja e no verde. Eles são lindos, gente, pra te usar com vestido. Tem o laranja que eu acho lindo. Eu não trouxe ele aqui, mas ele é maravilhoso, tá? E esse aqui também, que é da Nova Coleção. Que a Paula me mandou hoje. Vocês... Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem brilho. E... Eu não usei ele hoje. Mas as gurias usaram. O que vocês acharam? Muito confortável. Dá pra ver bem o brilho, gente. É? Ele é muito... Elas falaram que é muito confortável. E olha, de verdade, gente. Ele tem um aspecto de ser muito confortável. Eu vou usar esse aqui amanhã. Ele é maravilhoso. E eu adoro esse acabamento, assim, dele ser mais quadradinho. Porque eu tenho os pés de pato, sabe? Então, eu boto e fica assim, ó. Então, eu adoro esse calçado assim. Então, foi maravilhoso. Olha que lindo, gente. Dá pra usar com tudo. Eu vou usar ele amanhã pra vocês verem, tá? Então, quem quiser, é só chamar a Dona Roca. Esse aqui eu usei hoje. Eu fiquei muitas horas sentada de pé com ele. Não me doeu. Não enxou meu pé nada, 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 né? Porque eu tô só na correria. Eu amei de paixão. E ele é tipo um verniz. Olha que lindo. Isso. E falando nisso, é a cor do Natal, né, gente? Então, aproveitem, ó. Quem quiser, coloca um vestidinho vermelho, um sapatinho. Fica maravilhoso. Eu também tava hoje com esse vestido. E com esse... E com esse... Tu me dá o verde também pra mostrar. Ah, sim. E eu tava procurando o vestidinho vermelho. E outra coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês é esse aqui. Esse aqui foi um dos calçados. Eu acho que é um dos calçados que a minha equipe mais usa. Tipo assim, ele tá quase andando sozinho, o coitado do calçado. Que é essa sandália aqui, que a gente chama ela de limãozinho. Não sei se vocês lembram, né? Que teve a coleção da frutinha. Olha que lindo, tá? Eu tô mostrando pra vocês por quê. Porque tem gente que gosta de calçado confortável. E eu, sinceramente, gente, eu amo esse calçado. Eu nunca tive problema com calçados da fábrica que faz pra mim, que é da Lady Shy. Nunca, e nenhuma cliente reclamou até agora. São dois anos que a gente tem essa parceria e eu não tive uma reclamação. E com certeza, o dia que tiver, a gente vai melhorar. Mas eles são impecáveis. O acabamento é perfeito, tá? Então, hoje eu considero a Lady Shy como uma marca, né? E eu quero começar a produzir com um nomezinho meu mesmo. E isso é um projeto que eu quero pra 2024, tá? Então, assim. Se você quiser, já tem opções do Natal, ó. Um verdinho, um vermelho, tá bem? Então, vamos lá. O que eu queria conversar com vocês e orar com vocês, né? Queria orar para todas as pessoas que estão comprando hoje, no último dia do passaporte, né? Que nós também já fizemos os nossos pedidos, né, gurias? E os primeiros. E olha, são pedidos bem longos, tá? Eu sou a Ariana, então gosto de escrever muito. Com detalhes. Com detalhes. E assim, é uma coisa que eu falo muito pra todo mundo sobre a lei da atração. Quando tu for pedir, não tenha medo de pedir. Peça com detalhes. O universo, ele não sabe se é real ou não o que tu tá pedindo. Então, faça o favor de pedir com detalhes, tá? Então, o que que eu quero falar pra vocês? Se desafie, né? Se desafie e, por favor, tenha força de vontade. Agora, então, eu vou chamar minha equipe aqui pra orar comigo. E a gente vai orar por esse último dia do passaporte, né? As gurias adoram aparecer em live. E elas são lindas, né, gente? Sem filtro. Tomara que elas não robem meu filtro aqui. E agora, fazer que nem aquele cara do miojo. Um dia eu ia falar, uma doutora falou na live, me cai o filtro, e não me julguei em cima da cama. Eu tava acabada aquele dia. Parecia um deus e mais. Inclusive, nós tava muito igual. É verdade. Meu Deus, parecia aquele cara do miojo lá, que caiu o filtro. Fiquei um canhão. Mas, né, gente? É canseira. Então, agora, eu vou chamar as minhas gurias aqui. As minhas pupilas. E a gente vai orar. E vamos profetizar coisas nesse último dia do passaporte. Afinal, né, é o teu voo, né? É o voo que tu vai fazer pra tua vida. Então, gurias, coloquem as cadeiras aqui. E vamos... A minha mão tá coçando, não? Sinal de dinheiro. Oi, meninas. Tudo bem? Pessoal todo do Instagram. Nós estamos sempre acompanhando aqui atrás, tá? E eu vi que tem um pessoal também que comentou que não foi respondido. de uma outra promoção, tá? No feed da Chai, logo aqui, no final de semana, a gente colocou. É um... Eu até vou pedir pra Chai colocar fixado, tá? O número, pra que vocês chamem ali. Porque o que acontece, tá? Nós organizamos o atendimento de vocês pra Chai, tá? Então, a gente organiza quando vocês vão ser respondidos. Pra que a gente consiga administrar esse fluxo de pessoas, nós temos logado o Instagram em dois computadores e mais o celular. Então, às vezes, dá um delay, tá? Então, às vezes, não sobe pra Chai e a gente vai lá e chama de novo. Então, vocês mandem mensagem de novo no número do Telegram que nós vamos olhar de novo, tá bem? Ninguém vai ficar sem resposta. Vocês têm o contato da assessoria que fica comigo. Têm o contato das consultas que a Paloma sempre tá cuidando pra ver se a Chai conseguiu atender todo mundo, se ficou alguém, tá? Então, fiquem bem tranquilos, tá? Não precisam ficar desesperados que a Chai não vai deixar ela atender ninguém. E assim, como ela falou, gente, antes de eu atender, sempre passa por elas porque elas colocam nas etiquetas pra mim. Então, tudo é muito organizadinho. Etiqueta de quem já pagou, etiqueta de quem tá na fila, etiqueta de quem ainda não pagou, etiqueta da promoção. Então, cada uma tem uma cor, né? E elas organizam pra mim. Então, fiquem tranquilos que é tudo muito correto e vocês sabem disso, tá? E o que não é correto e o que as pessoas que estão golpe no call line, no TikTok, pode ter certeza que a gente só tá observando, juntando provas e que lá na frente vai ter problemas mais sérios. Porque isso se denomina como crime, né, gente? Tu usar a imagem de uma pessoa ali pra dar golpe, né? Me poupe. Mas vocês sabem que não sou eu, porque a minha escrita... Tem coisas do português ali de pessoas que eu me horrorizei, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu escrevo corretamente, graças a Deus, né? Porque eu gosto de estudar muito. Então, se você receber... Ai, oi, tudo bem? Tem uma previsão. Não é, tá bem? Vamos lá. Então, agora a gente vai fazer uma oração. E eu quero que nós, gurias, a gente se concentre e que esse 77 com 77 vire 7 milhões pra todas essas pessoas aqui que estão na live e que vão comprar hoje o passaporte, que é o último dia, tá bem? Fechem os olhos, então. É uma oração de prosperidade pra tua vida. Senhor Deus, Pai de prosperidade, Senhor. Pai de alegria, Pai de bênção. Muitas vezes, Senhor, nós não somos, talvez, merecedores do teu amor, da tua cura, da tua benevolência. Mas eu te peço, Pai, que todas essas pessoas, Pai, que gastaram um dinheirinho comigo ou que vão comprar o seu passaporte para poder participar da cerimônia. O Senhor abençoe. O Senhor guarde e multiplica. Por favor, Senhor, guarda essas pessoas, cada uma na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Jesus, eu vejo aqui muitas pessoas sendo abençoadas com casa própria, com carro próprio. Eu vejo pessoas aqui com portas de emprego, Jesus. Com problemas da justiça sendo desfeito e o juiz batendo o martelo. E que, Jesus, a vida delas seja abençoada. E que quando elas colocarem os pedidos, que seja com fé, que seja com alegria e mansidão. Porque tu é o dono da vida, Senhor. Tu é o dono do mundo, do ouro e da prata. Jesus, que todos os empecilhos caiam por terra. E que a partir desse passaporte a vida muda. E que 2024 esteja livramentos. Sabedoria, Jesus, honrarias, Jesus. E profetizo na vida dessas pessoas a cura, a bênção e todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Recebam essa pequena oração de coração para vocês. Que Deus abençoe a cada um de nós. Então, hoje é o último dia. Aproveita e fiquem ligadinhos que vem aí algo surpreendente. Final de semana, pessoal. Fiquem ligadinhos aí. Que todo mundo vai ter uma grande surpresa, tá bem? Beijão. E continuem me acompanhando para que vocês tenham as previsões, tá? Nos podcasts, tá bem? E continuem me acompanhando